Bora fazer um creme de sour cream, que é o nosso creme azedo aqui no Brasil, pra acompanhar um baconzitos e uns cebolitos. Vamos começar no liquidificador. Creme cheese, creme de leite, suco de limão, sal e azeite. Agora é só bater pro nosso molho ficar pronto. Legenda Adriana Zanotto